Bom, no vídeo passado eu falei de uma ponte aqui em Londres que ela, na verdade, ela se enrola pra ela abrir E é essa ponte aqui, cara Essa ponte aqui, quando um barco quer passar por ela, ela se enrola todinha Bom, não sei como é que funciona, mas ela tem todas essas paradas aqui São 8 paradas e essas paradas que tipo se enrolam Ela vira tipo um caracol e abre o barco passar do canal Aqui pra dentro Bom, é uma engenharia muito massa e muito simples Também, só que o cara, perguntei pro cara o quão frequente que ela abre e o cara falou que tá fechada Ela quebrou e não consegue mais abrir Aí já faz um tempão que ela não abre É uma pena que tipo, esse aqui é um bom estacionamento pros barcos aqui Só que, é, ela tá quebrada Mas é uma boa engenharia E olha só essa parada, mano Isso aqui que eu gosto pra caramba aqui de Londres É que do nada tem uns lugares assim abertos pra galera sentar, comer seu lanche Supermercado, coisa pra comprar comida E uma televisão gigante pra assistir alguma coisa que tá passando na televisão Um lugar desse aqui, meu amigo, quando tá fazendo sol, é extremamente massa, cara Então Londres é uma cidade grande, que tem prédios e tudo Tipo, vida de cidade grande Mas também tem muitos parques e muitos lugares abertos Por isso que eu amo essa cidade, cara Tá, eu e ainda a gente tá num hotel novo, só que não tem cozinha A gente tem que improvisar pra comer barato e sem precisar de cozinha Tá, esse arroz aqui você não precisa de cozinha Boteiro salad, 85 centavos Feijão Tá bom, compras feitas Bom, agora olha só o tutorial de como cozinhar sem cozinha Você bota a água na chaleira Você liga a chaleira Você espera a água ficar quente na chaleira Coloque o arroz na tigela Coloque a água no arroz Caixa a tampa pra cozinhar Cozinha melhor embaixo da cama Espere 20 minutos Tira o arroz da cama Dá uma mexidinha Coloque a salada de batata Coloque o salame Coloque o feijão Coloque a salada E olha só como é que ficou essa parada, meu irmão Top Bom, comida sensacional, sem precisar de fogão Totalmente gostosa Só com fervera É, só com a água quente e, cara, incrível Uma comida para duas pessoas, baratinha, né? Saudável e só sujou essa pragem aqui Comprei um pão LED E, meus amigos, como muitos de vocês já sabem Eu tenho um segundo canal Que eu posto vídeos todos os dias lá E, cara, eu postei um vídeo essa semana Sobre um cara que atravessou as torres gêmeas Na época que as torres gêmeas ainda existiam De corda bamba, cara Meu amigo, esse cara era um francês Que estava lá na Nova York, nos Estados Unidos, na época E, bom, eu falei que ele atravessou as torres gêmeas de corda bamba Só que eu esqueci de um detalhe Ele fez isso ilegalmente, sem autorização de ninguém Então isso já foi o primeiro desafio E ele fez isso sem proteção nenhuma, meu amigo Vou até beber meu bang aqui Bom, estou aqui numa parte de Londres Que se chama Pequena Veneza É tipo a Veneza lá da Itália Olha só que lindo, cara Os barcos ali estacionados e tal Muito bonito, cara Mas como eu estava falando, meu amigo Esse cara O primeiro desafio dele foi conseguir subir as torres gêmeas Sem autorização Então ele, tipo, vestiu uma roupa de trabalhador e tal Como se estivesse trabalhando as torres gêmeas Subiu uma torre E os amigos dele subiam outra torre E com o arco e flecha Os caras lançaram a corda bamba De uma torre pra outra Aí com isso eles conseguiram preparar aí Tudo pra fazer a travessia E com a travessia armada, meu amigo Esse cara pegou E simplesmente começou a atravessar De uma torre até a outra Da torre sul até a torre norte Bom, aí conhecei todo mundo Todos os pedestres que estavam lá no chão e tal Todos os policiais estavam vendo E falando pra ele descer e tal E o bicho não descia E até que ele conseguiu atravessar até outra torre Só que tinha um policial do outro lado Aí ele atravessou de volta Mas, meu amigo, isso tudo sem proteção nenhuma O cara podia cair a qualquer momento E simplesmente morrer Só que aí, meu amigo, ele atravessou de um lado Pra outro várias vezes Ele não, tipo, foi só de uma torre pra outra Ele ficou fazendo isso oito vezes Até um policial conseguir pegar ele E ele tava felizão Olha só a foto dele aí Mas, meus amigos, por que eu tô trazendo essa parada Essa história pra cá? Porque esse cara, ele tava fazendo o que ele amava O que ele mais gostava de fazer na vida dele Então, mesmo sendo preso Mesmo com policiais pegando ele Ele falou que naquele momento lá em cima Ele tava se sentindo vivo Ele tava brilhando Ele tava, sabe, vivo Então, essa é a história de alguém que fez alguma coisa Que ele gostava muito de fazer Que, tipo, se sentiu brilhante e vivo Na hora que ele tava fazendo a parada que ele amava fazer Até que ele falou que lá em cima Antes dele começar a atravessar pras torres gêmeas Ele falou pra amigo dele Que se ele morresse naquele momento Seria uma morte linda Porque ele tava morrendo fazendo o que ele tava amando fazer Isso é só um exemplo de alguém aí, meu amigo Que gosta do que fazer E sempre quando você faz alguma parada que você ama Você, consequentemente, vai brilhar E as pessoas vão te ver e... Muito legal, cara Inclusive, depois fizeram um filme sobre ele Que se chama A Travessia Pra quem quiser algum filme pra assistir A Travessia Muito interessante a história desse cara Cara, e olha só que legal Essa aqui, essa roda gigante que é a London Eye Como muitos sabem Essa aqui é a roda gigante mais famosa do mundo Só que ela tá longe de ser a maior roda gigante do mundo, cara Eu pensava que ela era a maior roda gigante do mundo Só que ela não é Meus amigos, a London Eye Ela tem 135 metros de altura Só que a maior roda gigante do mundo Ela é a High Roller Que fica lá nos Estados Unidos Lá em Las Vegas E ela tem 167 metros de altura Isso aí é tipo um prédio de 50 andares, cara E esses dois projetos são muito legais E muito grandes Só que não é nada comparado com o projeto de roda gigante Lá de Dubai Que eles tão querendo fazer realmente a maior roda gigante do mundo Vai ser muito difícil de ter alguma maior que ela E essa roda gigante de Dubai vai se chamar Dubai Eye Que é inspirada na London Eye Aqui da Inglaterra E meu amigo, ela vai ter 210 metros de altura, cara Isso é extremamente grande, mano E olha só uma foto aqui da Dubai Eye E ela vai deixar a cidade muito bonita, cara Dubai é uma cidade muito bonita, mano Realmente Eu queria muito pra Dubai fazer uns motion routes lá Ainda vou um dia Só que o mais impressionante mesmo É essa roda gigante que é a maior do mundo Que é lá de Las Vegas Ela tem uma capacidade de 40 pessoas por cabine, cara E tem mais de 28 cabines Então ela comporta mais de mil pessoas Na roda gigante ao mesmo tempo Isso é muita gente, cara Imagina se essa roda gigante cai com mil pessoas ao mesmo tempo Cara, extremamente sinistro, cara Opa 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 Jumim no ventre E aí Bom, então a gente vai estar saindo de Londres daqui a pouco E indo para uma nova aventura na Europa É só pra atualizar vocês aí sobre o que a gente vai fazer Novas aventuras aí A gente vai ficar mais ou menos uns 3 meses na Europa Só de aventurinha Gente, eu volto pra casa em uma semana pra ver meu avôzinho Aham, e depois meter o pé Sim Exatamente Depois eu vou arrumar todas as minhas coisas lá Minha mochila Aham Pra fazer um mochilão, rapaz Fazer mochilão com playstation Sim Vamos, amigos, depois de 6 meses quase parados aqui na Inglaterra Bom, começar a viajar de novo Mas assim tá o mundo Vocês sabem, tá? Tá difícil pra viajar especialmente Bom Obrigado por assistir esse vídeo Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí